Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente e maravilhosamente aleatório. Hoje estou melhorzinho, vocês estão vendo, consegui fazer uma dancinha meio assim, tem que segurar ainda os melões, mas eu pelo menos estou mais animadinha, estou conseguindo fazer uma dancinha melhor entre vocês e logo a gente está 100%. Seguinte, chamei o Anthony hoje aqui para me ajudar a começar esse vídeo de segurar o celular, porque eu ainda não posso ficar erguendo a mão. É verdade. Filho, não te contei ainda a ideia de vídeo, só o vídeo de você segurar o celular, você não sabe que você vai se ferrar, né? Eu nem vou participar. O vídeo é com você? Comigo. É, tô zoando. Galera, hoje fazem 15 dias da cirurgia, eu já estou me sentindo melhor, já não estou sentindo tanta dor, já desinchou tudo, bastante coisa. Nossa, já faz 15 dias? Já, 15 dias, vamos passar rápido, né? Nem parece, sim. Aham. E o seguinte, a galera aqui de casa me ajudou muito todo esse tempo, tipo, menos o menino da bolha. E o que que eu pensei cá com meus botões? Na primeira semana eles estavam todos, todos super disponíveis, ajudando, limpando casa. Ai, uma coisa mais linda de se ver. Falei, pô, preciso fazer mais cirurgia. Ó, galera, parceira. Só que agora já na segunda semana já está aquela enrolação, todo mundo faz conta que não vê o que tem por fazer, né? Deixa a bolosa acumulando na pia. Eu tenho a primeira vez, antigamente, na primeira semana eu chamava uma vez e já estava assim, né? Agora eu chamo 10 vezes, ninguém me escuta. Mas enfim, normal. Tá todo mundo acostumado. É verdade, tu não sai da bolha, tu não vê nada. Cala a boca. Na verdade, verdadeira, sim. Eles são maus acostumados, porque eu cuido de todo mundo sempre. Então, tipo, eu lavo louça, eu faço comida. Quem lava louça é o Matheus sempre. Não, é a única coisa que ele faz na casa, eu lavo louça. Eu cuido de tudo, eu que limpo a casa, eu cuido da roupa de todo mundo, eu que faço comida pra todo mundo, eu que faço compra, eu que faço, tudo é eu que faço. E eu gosto de fazer. Que mentira. Eu gosto. Mentirosa. Você não pode, ó, você não pode, não pode ainda. E então, eles estão cansados, estão saturados, não vem a hora de eu ter alta, eles pararem de fazer as coisas e voltar tudo ao normal, como era antes. Ainda bem que eu não consegui. E eu pensei numa coisa. Vai, meu logo, minha. Vou virar tiktok. Que tiktok? Vou descer, vou trollar eles, ó, ó o que eu pensei, vou botar o celular lá, já vou descer com as minhas bolsas de água quente. Ó, hoje eu não fiz ainda. Vou descer com as minhas bolsas, vou posicionar o celular lá embaixo, vou descer com as minhas bolsas, vou posicionar o celular e vou lá ficar fazendo dancinha e vou chamar eles pra esquentar minhas bolsas. Vai me dar água, me dar café, só que eu vou ficar lá fazendo dancinha, entendeu? Pra trollar eles. Nossa Senhora. Tipo, e eles vão ficar putos comigo, eu conheço, eles vão ficar putos. Ai, mas você tá fazendo dancinha, que não pode esquentar as tuas bolsas de água quente, entendeu? Eu vou dizer, ó, aqui eu vou contar pro patrão que vocês não tão me abeducendo. Então, vai. Entendeu? Você acha que vai dar certo? Acho que o Matheus vai ficar bolado. E a Dani? Não sei, o Matheus vai ficar com uma bicha reinando. A Dani vai ficar com uma bicha reinando. O Matheus vai ficar igual uma bicha reinando. Hoje eu já fiz... Mexi demais meus braços, tô doendo. E eu tô me mijando, só pra variar. Todo vídeo eu tô me mijando. Então vai mijar, mano. Vou lá fazer. Vou fazer xixi e vou lá posicionar o celular e começar a trollagem. Vamos ver no que que vai dar. Meu Deus, caiu. Na verdade, tchau. Tchau. Ai, tá vendo as dancinhas? Ó, esquenta a minha bolsa de água quente ali que eu tô com dor nas costas. Esquenta as quatro. As quatro? Ó. Quanto tempo? Vai botar aqui? Ai. Um minuto e meio cada uma. Ai, não posso ver a peso. Ah, não pode se ver a peso, mas pode dançar, né? Já viu essa da Dani? Tá folgada? Ô, Dani, podia fazer um papézinho pra mim, né? O que eu tô fazendo? Ela tá dançando. Viva a sentar, ela tá dançando. Tá de Tik Tok, né? Tá te nitendo. Eu tô dançando. Não, é só essa você que pode fazer Tik Tok. Tá, mas você não pode lavar a louça. Eu tô levantando assim, ela tá fazendo assim, ó. A cabeça aqui vai nas mãos. Então, pra fazer café, você vai lá, pega a jarra, enche de água, bota o quadrozinho. Você vai movimentar só isso aqui também pra fazer o cafezinho. Mas ele não alcança a cafeteira, ele fica longe. Ah, coiadinha, faz o cafezinho. Ele não vai chegar daqui a pouquinho. Ele não vai gostar de saber que vocês não estão fazendo as coisas. O que você queria mesmo, não esqueci. O que você quer? Doutora, o Tik Tok. Você não pode ir com o braço? Eu quero a minha bolsa de água quente, quero uma linha de café que eu tô com fome. Uma linha de café. Mas pra movimentar assim, ó, aqui até aqui, você pode, né? Não, ela vai alcançar lá, também tem a veredinha da cafeteira. Dá pra você pegar a cafeteira. É. Olha lá, reguando os braços. Vai, 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 vai. Eu só tô fazendo assim, ó. Eu só tô fazendo assim, vocês vão lá. Eu não posso pegar peso, eu não posso pegar peso. Como é que eu vou pegar a jada de água? Não, ó, eu danço com a bunda, ó. Para de dançar. Eu danço com a bunda, com as pernas, ó. Eu seguro, ó. Ó, o braço tem peso, você não sabe. Não, tem peso, hein? É, tem peso. Ai, só esquenta o negócio pra pra mim, o Jonathan. Olha, o Jonathan vai pegar o lá, tá aqui, esquenta. O Jonathan vai chegando aqui, o papai. Ela tá fingindo demais, né? Eu acho que já passou da hora dela voltar a fazer as coisas, ó. Tem louça lá na Bia que eu acho que ela alcança já. Olha, o cheiro do cocô do cachorro, meu. Olha a catinga. É, o Jonathan fica limpando os cocôs do cachorro, mas nem tem o cachorro. Ah, agora tá doendo. Ah, é muito difícil, né? É que a larra tá doendo, né? Mano de céu. Ai, é tão bonita. Ai, que doce. A labia tá cheia de louça pra lavar. E eu não vou lavar a louça pra pegar peso, eu não posso pegar peso. Eu não vou lavar nada. Eu não posso pegar peso. Eu não vou lavar a louça hoje, não vou cozinhar, não vou esquentar as tuas bolsas. Se você quiser, você vai lá e esquentar. Vai, seu Kix, vai. O patrão já tira. Ele falou que era pra você fazer tudo pra mim, até o médico me dar alta. O médico ainda não me deu alta. Tem alguém que sentar aí que nos braços, o médico não te deu alta. Ele me deu pra fazer isso aqui, você tava comigo no hospital. Aí ele falou que eu podia fazer isso aqui. Não, mas você tá movimentando muito mais que isso. Faz 15 dias, praticamente. Já dá pra você fazer um café, pelo menos. Lavar um copo. Então os cachorros tão lá, abandonados lá. É, tem que dar comida pros cachorros. Vai, faz o que eu tô pedindo. Ai, que tanto ouvido. Fica só amando desculpas, seus preguiçosos. Aí, ó, deve ser ele. Meu Deus do céu, não lamento. Peraí, mamãe. Vai, meu filho. Vai, cafezinho. Tá doendo até meu joelho agora, que eu nem operei. Mãe, eu quero um pouquinho de água quente. Ah, já deve ter esquentado isso aí. Você tá se enrolando demais. Ai, que bom. Isso tá frio, o café. Eu quero o quê? Mas pra fazer força pra jogar em mim, teve, né? Eu não fiz força. Você só viu como é que tu fez? Tu foi muito violenta. Não. Foi, quase que perdi a minha perda. Ai, que frescura. Viu? Ai, eu vou ter que jogar aqui, ó. Quase. Vai, cafezinho. Eu vou jogar até em você, ó. Não, vai. Vai, vai. Vai, vai. Senta aqui, cafezinho. Senta aqui. Meu café, Dani. Não tem café. Vai, faz. Não, não, não. Ai, eu tô doendo. Olha, eu tô fingindo. Ai, eu tô aqui, me deitada, tô gravando. Ela tá gravando. É, eu tô gravando aí, tá? Grava assim, sai, cafezinho. Grava assim, sai, cafezinho. Grava assim, sai, cafezinho. Ó, tá gravando vídeo. Mostra aí pra ela. Mostra aí pra ela. Ó, ó. Tu não vai passar o teu vídeo. Tudo, tudo. Olha aqui, ó. Tá gravando. Não, faz uns 5 minutos que eu tô gravando. É, ó. Vai saber de tudo agora. E esse vídeo aqui eu não vou... Tu não vai mostrar primeiro. Vamos correr. A casa caiu pra você. A casa caiu pra você. Já era. Ó, fazendo força, batendo na porta. Fazendo força. Para que vai levantar a porta. Fazendo força. É trolagem, cara. Não tem trolagem. Não tem. Agora é trolagem, né? Agora é trolagem. Não, não tem. A casa caiu pra ela. Chega de nos cabeçacar. Agora é a nossa vez. Vamos voltar como era as antigas. Agora ela vai cozinhar, agora ela vai lavar a louça, vai lavar a nossa roupa, vai fazer tudo. Ei, quer encerrar teu vídeo? Quer encerrar teu vídeo? Quer encerrar? Mas deixa você encerrar. Só que você só vai postar... Eu não posso. Encerra teu vídeo. Você só vai postar. Encerra teu vídeo. Encerra. Encerra. Encerra teu vídeo. Pode encerrar. Encerra teu vídeo. Encerra. É na sua trolagem. Pode encerrar esse vídeo. Eu não vou fechar. Eu não vou fechar. Não pode fazer força. Não pode fazer força. Pode. Pode. Tá, tchau. Exclui o vídeo. É só brincadeira por aí. Olha lá no Instagram. É sério. Galera, vai lá no TikTok. É nóis. Valeu. Tchau.